Ajeta imã, me abalabatiu, a hemei doi, e o migai e o migai. Ajeta imã, me abalabatiu, a hemei doi, e o migai e o migai. Ajeta imã, me abalabatiu, a hemei doi, e o migai e o migai. Ajeta imã, me abalabatiu, a hemei doi, e o migai e o migai. Ajeta imã, me abalabatiu, a hemei doi, e o migai e o migai. Ajeta imã, me abalabatiu, a hemei doi, e o migai e o migai. Ajeta imã. Ajeta imã. Ajeta imã. Ajeta imã. Ajeta imã. Ajeta imã. Ajeta imã.